Ah, muito melhor! QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Ah, beleza, ali avisou que eu tenho que cuidar. Eu comprei agora pra aparecer aí no mapa os dinossauros que eu preciso. Então fica um pouco mais fácil de achar os dinos. Que isso! Deve ter alguns dinossauros novos por aí. Olha lá, tem um pequenininho. Deixa seu like e se inscreve no canal! Vamos à caçada! Venha com o Abel Joga, lembrando que todo mundo a participar do meu grupo lá no Facebook. Na verdade, o grupo lá, Game Center Central de Jogadores do Abel Joga. Onde eu quero que todo mundo aqui curta o canal. Olha lá, galera! Esse é um... Eita! Esse é grande e eu não conheço. Que barulho é esse? É um avião. Olha lá! Em laranja estão os dinossauros que eu posso... Eita! Toma no pé, toma na cabeça! Deitou! Deitou! Toma! Deitou, galera! Matei esse aqui! Esse aqui eu não posso levar ainda. Porque ele... Olha só! 20! Eita! O que é isso? É o filhote aí, ó? Toma, palhaço! Corre! Toma! O que é que foi? Olha aí o outro... Pô! A galinha! Corre, galinha! Esse eu não posso levar embora porque eu não tenho licença. Então a gente pode caçar, mas não pode pegar ele. Vou recarregar minha arma. Ganhei várias joias. 20 joias é bastante, hein? Pra quem tava acostumado com a pobreza de antes. Cada fase a gente vai abrindo aí novos dinossauros também. Vai abrindo... Olha a borboleta! Vai abrindo novas armas e novos itens. Então o jogo aí é bem interessante. Vamos lá parar com o barulhinho. Era pra ter um dino aqui que eu preciso caçar aqui embaixo. Deve estar linda que ele tá. Não tô vendo esse dino aí. Deve estar atrás da pedra. Tá um novo cenário aí, é bem interessante. Lembrando que o último vídeo vocês viram aí que tem como morrer. É bem barbado. Então não dá pra ficar rateando muito aí no mapa. Vamos lá pegar esse dino. Esse aí é barbadinho, só não ficar atrás dele. Não tô entendendo esse barulho aí. Vamos chegar lá perto. Ah, eu acho que é isso aqui que tá tremendo. Não, é isso aqui. Vem aí, dino. Toma na fuça! Deitou? Deitou! Eu tô muito bom nessa caça. Essa aqui tá bem mais fácil de caçar que no The Hunter. Vem aí. Ah, seis. Não quero nem. Pega isso aí. Leva embora esse dino aí. Isso aí não teve nem graça. Deu. Quatro balas aí. Vamos ver se eu consigo matar algum dinossauro. Matar mais um. Vamos que vamos. Não esquece aí galera de me dar aquele apoio lá. Curtir a página da QG do Gamer. A minha parceria aí. Que me ajuda aí a manter o canal aí sempre legal aí pra vocês. Só chegar lá, dar um like e curtir lá os produtos que tem na QG do Gamer. Produtos otakus, produtos gamers e muito mais. Tá na descrição o linkzinho. Agradecer o apoio de todo mundo aí que tá fazendo o canal crescer galera. Já estamos com quase 620 inscritos. É muito legal. Essas últimas semanas estão sendo bem boas pro canal. Eu tô upando vídeo direto aí. Tô me matando aí. Varando madrugada. Gravando, upando, renderizando. Então é sempre bom ver que a galera realmente tá gostando. Bastante elogios. Uma ou outra reclamação. Que faz parte. A gente tá aí pra aprender. Fazer cada vez um material melhor pra vocês. E esquece de espalhar pra galera e se inscrever no canal. Sempre pode dar a sua dica, sugestão de game. Aí sobe. Aqui ele pula. O que falta no The Hunter. Um pulo. Boa lá The Hunter Primal aí. Lembra de botar isso aí que é a coisa mais interessante que eu vi. Eita. Lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Tava bem de frente. Toma no cabeção. Toma no cabeção. Toma. Deitou? Deita. E aí, amiguinho. Deitou. 5 cristais. E vamos pegar o que tem aí. Leva embora esse dino aí que tá debarbada. Belezinha. E nós vamos embora também. Vamos ver como foi a nossa caçada aí. Já vai voltar a nave aí. Esperar sair pra ela voltar. Segurar o X. Beleza. Tô sem bala. Vamos chamar a nave mãe. Me leva daqui, nave mãe. Vamos pra casa, Big Brother. É nóis. Big caçada. Dinossauros. Aí o novo cenário, então. The Great Forest. Deixa eu dar aquele print maneiro de sempre. A botar lá na minha thumbnail. E fomos para o céu. Isso aí, galera. Tá aí. Meu... Ganhei 31 joias. Matei aquele dino. 424 rope. Foi bem bom. Rating 1, né? Tudo bem, né? Eu tô com uma arma escrota ainda. Vamos ver aqui. 130. Total bônus. 100%. 110. Aí eu soquei a bota, galera. Eludindo. Ah, mostra o de cada um. Agora o bem fraco. Ah, beleza. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Quando tiver o sniper, vocês vão ver. Continue. Olha aí. Estamos com 1.031. Já vou poder abrir o novo mapa. Bom, galera. Então é isso aí. Esse foi o vídeo mostrando o novo cenário. A caçada de alguns dinossauros. Espero que tenham gostado aí. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado aí por apoiar o canal. Aquele abraço. Valeu! E aí